O que é o Google Nexus S? Não há aqui modificações nenhumas da interface por parte do construtor, pois isto acaba por ser um modelo de demonstração de todas as potencialidades do Android, tal como ela é desenvolvida pelo Google. Temos aqui dois ecrãs disponíveis à esquerda do ecrã principal, assim como dois ecrãs à direita. A personalização faz-se tal e qual como em qualquer dispositivo Android, com o widget que podemos adicionar, assim como depois facilmente mover pelo ecrã ou mesmo remover. A lista de aplicações é acedida através deste botão aqui no meio e apresenta aqui este efeito bastante engraçado de reflexo. Como podem ver, o telefone é bastante rápido e o ecrã reage bem às nossas solicitações. Interessante também é o facto de diretamente daqui podermos ter acesso a esta opção para gerir as aplicações que temos instaladas no telefone, sem ter que ir diretamente aos menus por aqui. O marcador telefónico tem botões bastante grandes e que dão jeito para até inclusivamente podermos marcar os números com apenas uma mão. O Android 2.3 também tem aqui um pequeno aspecto, um pequeno iCandy, muito engraçado que quando desligamos o telefone, carregando aqui no botão de alimentação, nos brinda com este efeito. Giro, não é?